E ontem a esquerda se manifestou de forma ordeira, pacífica e democrática, lutando pela democracia. Temos algumas cenas aqui para nós darmos uma olhada. E como eu já sei que esse vídeo vai ser desmonetizado, no final eu vou trazer coisas que estão sendo descobertas sobre a C-19. Então, veja até o final. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Todo mundo em fila ali, entrando. Vamos lá. Invadiram, gente? Invadiram? Aí, tem que ver quem é esse fascista que falou isso, porque eles não invadiram nada. Eles estão somente adentrando de forma ordeira e pacífica. Aí tem gente que falou, aí os policiais não fizeram nada. Você já viu a quantidade de pessoa ali? Não dá para fazer nada, mano. Ali você assina sua sentença e de arrasta para cima. Tem o que fazer. Olha lá, quebrando tudo. Não, 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 não. Isso aí, no mínimo, foi alguém infiltrado. Com certeza, algum bolsonarista com bíblia na mão quebrando alguma coisa. Certeza, certeza. Eles jamais fariam isso. Eles não são disso. Olá, olá. Quebrando tudo. Não, olha lá. Tem que... Por favor, STF, descubra quem gravou isso e está falando essas bobagens. As pessoas que estão ali adentrando, essas aí não precisam investigar não, tá? Mas esse que gravou precisa ser investigado. Quebrando tudo. Olha, que canalha, dizendo que... Olha, meu Deus. Mano, esse barulho deve ser da máquina fotográfica. Olha o quanto tira de foto por segundo. É muita gente, velho. Muita gente. Aí, ó, de forma hordeira, pacífica, democraticamente. Não tô vendo nada de errado aí, ó. Aí, eles já tinham adentrado em um local que, assim, supostamente não era para eles estarem lá, mas resolveram que iriam democraticamente, então pode. Muita gente, hein, ó. A esquerda conseguiu fazer uma manifestação com bastante gente aí, né? Eu acho que quando coloca lá no papel, vamos lá, quebrar tudo, eu acho que eles comparecem mais em massa. E se eu não me engano, eu sou um monte de professor aí que vai ensinar seu filho. Então, olha ali, ó. Tem um negocinho quebrando ali, mas a gente já vai chegar nessa parte. Eu vou falar melhor sobre isso, tá? Calma, ali estão pedindo para fazer uma fila, né? Para entrar hordeiramente. Aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, tudo pacificamente, tá? Olha lá, forma hordeira, sem pressão, sem forçar nada. Gente, eu tenho que ir pausando o vídeo para ver se eu tenho, assim, um mínimo de chance de monetizar ele, tá? Olha os coitados ali tentando fechar a porta. Não vai segurar vocês dois aí essa manada, mano. Essa manada de jumento aí é muito forte, cara. E aí eles adentraram lá a Assembleia. A sorte, a sorte é que os deputados... Tá tendo uma votação lá. Acho que foi o deputado Ratinho Júnior. Nem sei se é deputado, se é vereador, o que que é. Tá tendo lá... Eu nem me aprofundei sobre isso. Eu tô falando mais sobre o fato do ato pacífico. Tá tendo lá um negócio sobre privatização das escolas. Mas não seria das escolas, seria da parte burocrática da escola, a terceirização ali de coisas. Da administração. Não tem a ver com os professores. Na área administrativa. A gente sabe que a maioria dos reitores e diretores das escolas, eles não são administradores, né? A grande maioria. E sabemos que as escolas são bem maus administradas, maus administradas. Então, parece que isso seria terceirizado e iria para uma empresa especializada para gerir melhor os recursos. E é claro que se outra empresa vai gerir recursos, isso é ruim, porque eles querem ficar com o dinheiro. E aí, teve isso aqui, todo mundo entrou. Ó, os caras tão falando, não, por aqui, ó. Isso, já entrou, vai fazer o quê? Por aqui, é, ó. Vem, vem. É isso aí, por aqui. Não tem o que fazer. Já entrou, deixa entrar, né? Deu a merda lá embaixo, já que chegou aí em cima. Então, bota todo mundo para dentro. E é bastante gente. Nem caberia todo mundo lá dentro, né? Mas, mas, mas temos pessoas aqui que gravaram videozinhos. Mas antes, olha, esse aqui é um deputado. Se eu não me engano, é deputado. Ele foi vereador, depois virou deputado, é vereador. Gente, eu não me informei muito bem sobre isso, não. Esse cara aqui foi o seguinte, ele quando era vereador, ele invadiu uma igreja. Aí, depois dele invadir a igreja, aí ele virou deputado. Ou, se eu não me engano, ele invadiu a igreja sem ser nem vereador, depois virou vereador e agora é deputado. Não também não quis saber muito da vida dele, não. Eu sei que ele está com essa cara, esse sorriso de psicopata aí, porque neste momento ele sentiu o bigodinho. Porque todo mundo estava ovacionando ele. Olha o sorriso de psicopa. Não, esse momento foi o momento que ele vai guardar para a vida dele, sendo ovacionado pelos mulas. Ele se sentiu. Ele fez um discurso lá, que eu também não quero passar, aquele migué, vim de não sei de onde, fui para não sei o que, cheguei não sei o que lá, passei por isso, aquilo. Aquele discurso, a saga do herói. Ele ficou ali todo emocionado. Mas se o STF quiser algumas informações sobre as pessoas que estavam impedindo essas outras pessoas de exercerem a democracia, pode pedir. Tem imagens aí, tem um monte de gente que fez videozinho. Dá para identificar e perguntar quem é que estava tentando impedir vocês de serem democráticos, né? Esse aqui falou. Galera, a gente fez uma ocupação aqui na Assembleia. Ocupação? Ocupação? Vocês ocuparam? Mesmo com o ataque da polícia a gente conseguiu... Ah, eu vi, eu vi isso aí. Eu vi isso aí. A polícia realmente... Ah, e essa polícia... Centenas e milhares de professores, estudantes e funcionários estão ocupando a LEP e dizendo não à privatização. Esse projeto não vai passar. O povo está unido, está forte na luta. Esse projeto não vai passar... O quê? O que vocês vão fazer? O projeto foi aprovado, tá, gente? Já para falar para vocês, o projeto foi aprovado. Vamos para cima, galera. Então, tem esse aí, ó. Quem quiser dar uma perguntada para ele o que aconteceu lá, tem esse outro aqui também. Boa tarde a todos e a todas. Momento muito tenso. A gente querendo entrar dentro da Assembleia Legislativa, os policiais jogaram spray de pimenta na cara da gente, estouraram vidros... Você não está com o olhinho nem vermelho, rapaz? Como assim? Devia estar com o olhinho vermelho, né? Com o spray, mas não, mas tudo bem. Ah, teve essa parte aqui, ó, que eles falaram que o policial quebrou o negócio. Estouraram vidros ali. O policial estourou. Primeiro, bom, aqui não tem policial, né? Não sei o que eles estão paisando, né? Porque parecem ser seguranças, né? Mas podem ser policiais. E aqui você vê a mãozinha aqui, ó. O pessoal estava tudo dando porrada no vidro aqui. E eu acho que esse moço aqui ia tentar abrir para não quebrar, não sei. E aí, ó, na sequência, ó. Pô, o cara não fez nada, mano. O cara que estava batendo aqui. Mas, segundo o Jhonilson, o Jhonilson aqui foi a polícia que quebrou. Não foram eles. Jogaram alguns companheiros no chão, mas a gente resistiu e está aqui dentro. Vamos lutar contra a entrega da educação pública. Uhul! E é isso. E é isso. Não tem muito o que falar sobre isso. Vou falar o quê? Mano, a esquerda já fez muito pior, tá? Isso aí foi na Assembleia Legislativa de Curitiba, se eu não me engano, né? Lá no Paraná. E, mano... Vocês sabem, se fosse de direita, eles iam cercar o exército e aparecer. Aparecer a SWAT, aparecer o que for. Iria cercar ali e deixar todo mundo lá dentro. Colocar um monte de ônibus ali na porta e levar todo mundo, né? Se fosse o pessoal de direita. Mas, como não é, é só mais um ato democrático nesse país. Maravilhoso. E a esquerda já fez muito pior, gente. Lá mesmo, no Planalto, lá, tem coisas antigas aí e ninguém foi preso. Nenhumazinha pessoa. Deixaram os parlamentares lá, todos presos, reféns. Parece que alguns ficaram aí, reféns aí. Mas, para, gente. Isso é bobagem. Bobagem. Para. Vocês ficam fazendo o enxame. É bobagem. É que nem essa bobagem aqui, ó. Descobriram que esse véio aqui é esse véio aqui que falava o que tinha que acontecer lá nos negócios da C-19 lá. Ele que falava, ele que falou que você não podia chegar perto das pessoas, que tinha que usar máscara. Ele era o grande cientista. Que, como vocês sabem agora, né? Que apareceram os estudos, os negocinhos lá, né? Ih, rapaz, tem tanta gente ruim aí. Tá fazendo mal pra tanta gente. Aquele negócio não, não é bom, sabe? Não foi bom, não é bom. E ainda no Brasil querem obrigar, querem obrigar a dar nas que... Tu acredita? Mesmo com tudo que tá acontecendo por aí, meu Deus, mas tudo bem. Vamos lá, vamos embora. Pai, pai, brigue até a última instância, até sua última força. Até sua última força. Vamos lá, vamos ver. Isso aqui tá acontecendo lá no Congresso americano. É tipo uma CPMI, CPI. E tão aí interrogando um monte de gente aí sobre o C-19. O bicho tá pegando. Você representa a ciência, senhor Fauci? Eu sou um cientista que usa métodos científicos pra obter informações. Sim. Sim ou não? Não, isso não é sim ou não. Sim, é sim ou não. Eu não acho que isso seja. Ok, vamos considerar isso como um que você não sabe o que ela representa. Bom, lembrando, isso aqui é um corte feito pela equipe dessa moça aí, que deve ser senadora alguma coisa lá, que nem tem aqui no Brasil, tá? Então vai mostrar ela trucidando ele. Vamos lá. Ó, eu, mas como diretor da NIN, você assinou esses chamados experimentos científicos? Como amante de cães, quero lhe dizer que é nojento e mal o que você assinou e esses experimentos que aconteceram com os beagles pagos pelos contribuintes americanos. Quero que você saiba que os americanos não pagam impostos por animais torturados assim. Então o tipo de ciência que você está representando, senhor? Fauci é repugnante. Você admite que inventou as regras de Covid, incluindo seis pés, distância social e mascaragem de crianças? Eu nunca disse que inventei nada. Você admitiu que se maquilou? Você inventou isso? Diga que eu inventei isso. Então você está dizendo que são notícias falsas? Eu não disse que inventei nada. O que você disse? Eu disse que não é baseado na ciência e acabou de aparecer. Então, olha as ideias. Ah, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. E se a gente falar para eles que eles têm que ficar 1,80m longe um dos outros e colocar um pano na cara? É, vamos falar isso para eles. É, vamos falar. A gente tem que falar que a gente está fazendo alguma coisa que estamos no controle. Aí ele inventou isso aí. É, de não poder ficar um perto um do outro. E de usar aquela porra na cara lá que a gente usava um pano qualquer que nem lavava, né? Mas vamos lá. Mas essa é a ciência e a criação de diretrizes como a distância de seis pés e a mascaragem de criança. Você acha que isso é apropriado? O povo americano merece ser abusado assim, senhor Fauci? Porque você não é médico. Você é um senhor Fauci em minutos. Não, eu não preciso da sua resposta. Essa pessoa não merece uma licença. De fato, ele deve ser revogado e ele pertence à prisão. Aqui você está sem máscara, onde você tem que ir e aproveitar o jogo e sentar-se ao lado das pessoas. Eita, no Brasil tinha até um influenciador que foi isso aí também, hein? Será que ele vai aparecer aí? Vamos chamar ele? Eu vi, hein? No Brasil tem, hein? Um influenciador que falava aí pra todo mundo. Ficava caguetando quem não usava máscara. Ficava cancelando. Aí foi num jogo. Eita! Será que eles são amigos? Não, tem um influenciador aqui que não parou não, viu? Ele fingiu que parou, mas ele tá continuando, saindo, jogando bola. Aqui, sua ciência, apenas exibida perfeitamente nesta foto, é criança. As crianças na escola foram colocadas em bolhas de plástico por causa da sua ciência. Da sua ciência repulsiva e maligna. Que, na verdade, ele assumiu que não é ciência. Ele só falou isso aí, foda-se. Mas eles são macacos, são ratos de laboratório. Eles têm que cumprir e acabou. Vamos obrigar todo mundo a fazer isso. Que foi o que aconteceu, né? Você tava andando na praia sozinho. Se você tivesse sem um pano na cara, você tomava a cacetada. Vamos voltar ao seu próprio e-mail. Você disse anteriormente que não usa e-mail. Ó, você faz aqui. Este é o seu próprio e-mail. Onde você disse que a máscara típica que você compra na farmácia não é realmente eficaz para evitar vírus. Olha que legal. A da farmácia, hein? Imagina aquelas de pano que nós tínhamos usando, hein? Gente, tinha um meme, né? Que tinha vários tipos de máscaras, né? Aí, pra cada coisa, cada gás. E aí, o último, que era vírus mortal, era um paninho que tu faz em casa, né? Palhaçada, né? Olha lá. Ele mesmo falou no e-mail dele. Não, isso aí não serve de nada, não. É só migué. Eu não recomendo que você use uma máscara. Olha aí. Olha lá no e-mail dele. Ele falou. Alguém perguntou. Ele falou, não usa essa porra, não. Essa porra aí não serve para nada. É o seu e-mail. Esta é a sua própria palavra. Mais crianças em toda a América foram forçadas a usar máscaras. É complicado pra Cri, né, velho? Ficar com esse negócio na cara. Criais saudáveis foram forçadas a usar máscaras, focadas em suas escolas e depois foram forçadas a aprender em casa. Porque se a sua chamada ciência e suas sugestões médicas, enquanto você e todos os seus amigos recebem pagamento da grande farmacêutica... É, então, esse negócio aí de obrigar a picadinha aí, não, mas isso é tudo teoria da conspiração. Não tem a ver com farmacêutico, não tem a ver com ganhar dinheiro, não tem com diminuir a população humana. Não, isso aí não tem nada a ver com tudo isso aí que aconteceu. Tudo teoria da conspiração, sério. Você sabe o que este comitê deve fazer. Devemos recomendar que você seja processado? Devemos escrever uma referência criminal, porque você deve ser processado por crimes contra a humanidade. Você pertence à prisão, doutor Fauci? É, é um vídeo de lacração, né? Mas ela traz um monte de fatos, né? Ela não tá só de blá, blá, blá. E aí tem mais um aqui na sequência. Viva suas vidas para que eles se sintam pressionados para se vacinar. Podemos executar o clipe de áudio? Por favor, faça. Você acha que pode fazer isso? Eu tenho que dizer que não vejo outra grande solução além de alguma vacinação obrigatória. Eu sei que os funcionários federais não gostam de usar isso. Quando as pessoas se sentem autorizadas e protegidas legalmente, você vai ter escolas, universidades e faculdades dizendo que você quer vir para esta faculdade, amigo. Você vai ser vacinado, senhora. Você vai ser vacinado. Sim, grandes empresas como Amazon e Facebook e todas essas outras vão dizer que você quer trabalhar para nós para vacinar. Foi provado que quando você dificulta as pessoas em suas vidas, elas perdem suas bobagens ideológicas e recebem vacinado. Obrigado. Todas as objeções à vacina contra a colaboração são bobagem ideológica, doutor Fauci? É bobagem ideológica, é. É isso aí, né? As pessoas que não queriam porque estavam desconfiados, que agora se provou realmente que não foi bom tomar aquele negócio, não. E se comprovou também agora que não tinha eficácia. O bagulho não tinha eficácia nenhuma. Só fazia mal para a sua saúde. Mas isso aí era ideologia. Não, eles são. Não, eles não são o que eu me referi. Bem, em... Ah, eu falei lá, mas eles não são o que eu me referi. Eu falei, mas ali eu não sei, não estava legal não. Tinha tomado um rumo. Em referência à dificuldade para as pessoas obter educação, viajar e trabalhar, eu digo que isso está muito em contexto e eu me ofenso muito. A senhorita Alison Williams testemunhou perante este comitê sobre a perda de emprego porque ela procurou uma isenção para a ESPNS, que veio de recomendações de burocratas como você. Aqui ele está falando sobre a obrigatoriedade do negócio, né? Eles não obrigaram, assim... É obrigado, não. É tipo assim, para você vir trabalhar, para você trabalhar aqui, você vai ter que ter isso. Para você viajar, você vai ter que ter coisado isso. Para você fazer qualquer coisa, você vai ter que ter coisado isso. Então, ele diz aqui que ele pensou em um meio de forçar as pessoas à picadinha. Então, ele disse que vamos dificultar a vida das pessoas. Sim. A pessoa não pode entrar no ônibus, por exemplo, se não tiver o comprovante. Então, eu estou dificultando a vida dela. Então, ela acaba que ela abre mão do ideológico, ele acha que é ideologia, a pessoa não querer tomar um negócio que fizeram às pressas. E aí, ele vai tomar, porque ele vai ter que viver. E para viver, ele vai ter que ter aquilo lá para ir nos lugares. Então, essa foi a estratégia para obrigar todo mundo a coisar um negócio que agora se descobriu que era bom ou não. Ela e o marido trabalharam ativamente com um especialista em fertilidade, um médico, sobre como engravidar e concordaram com a premissa de que ela era jovem, saudável, queria engravidar e não deveria receber a vacina para fins médicos. Mas ela foi demitida porque você dificultou a situação. Como você disse em sua declaração, porque não queria garantir que essa bobagem ideológica impediu o trabalho dela, viver sua vida e tomar decisões médicas com seus profissionais de saúde. Eu acho que a América deve se ofender muito por isso. É exatamente o que você quer dizer quando disse que dificulta a vida das pessoas sem vacinação. Você afetou a capacidade das pessoas de trabalhar, viajar, educar, realmente florescer nos Estados Unidos, determinar a si mesmo, porque todos nós recebemos direitos dados por Deus. Cara, aí a gente olha o velhinho, aí a gente fica imaginando, pô, esse velhinho sozinho tem esse poder todo. A gente sabe que não, né? Que o velhinho é só uma peça dentro dessa engrenagem, né? Alguém tinha que ter aqui o doutor para determinar, para dar as ordens que alguém mandou ele dar, velho. Certeza, mano, que tem gente grande por trás disso aí, né? Mas aí vai cair nas costas do trouxa aí, né? Que tem que se fuder mesmo. É vergonha que você tenha, doutor Fauci. Você se tornou um médico do medo. Os americanos não odeiam a ciência. Eu não odeio a ciência. O povo americano odeia que suas liberdades sejam tiradas deles. Você inspirou e criou medo através de mandatos em massa, fechamento de escolas, mandatos de vacina que destruíram a confiança do povo americano em nossas instituições de saúde pública. Esse medo que você criou continuará a ter efeitos ondulados nas próximas gerações. Você já viu seus efeitos na educação, na economia e tudo o resto? Francamente, você disse que se você concorda, se você discorda comigo, você discorda da ciência. Então, o que aconteceu aqui no Brasil aconteceu no mundo, né? Quando dá o start, acontece em todo lugar. Se você discordasse de todas essas recomendações aí, é porque você era negacionista, não é? E a gente viu aqui no Brasil, muita gente, né? O presidente que foi lá tomar o negócio, a gente viu que o cara tirou o líquido todo, não deu nada. Tem um aí que eu vi que tomou num braço, numa foto, no outro braço, apareceu com a mão no outro braço. Eu acho que os governantes, as pessoas, estavam ligadas no bagulho e não tomaram esse negócio, não, viu? Doutor Fausto, eu não concordo com você porque eu não concordo com o medo. Eu me rendo com isso. Então, tem surgido bastante coisa. Se eu não me engano, foi no Japão que eu vi lá, não sei se era o imperador, o sub-presidente, sei lá quem era, que pediu desculpa à população. Tem muitos países aí se rebelando contra a OMS. O negócio está feio, a verdade está surgindo, né? E aí eu penso, velho, porra, e quem tomou essa merda aí? Tem gente que foi lá quatro vezes e o caramba. Cara, não sabe ao que está sujeito, né? Do nada você pode capotar aí. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Eu não posso falar muita coisa, senão, né? Você vê alguém aqui bater na minha porta. Mas me diz aí, o que você achou do ato democrático? E o que você está achando aí de todas essas coisas que estão vindo à tona agora sobre a C-19? Comenta aqui que eu quero saber, deixa o like no vídeo, compartilha em suas redes sociais, se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!